Tô cansado de tudo e as vezes eu penso em pegar uma arma e acabar com esse sonho Virar um bandido ou quem sabe um cara que tinha uma vida mas não quis usá-la Tá foca nessas contas, viver de aparência, sem carro, sem grana, madruga tá tensa Fugindo de assaltos e tiros em ruas que antes os mesmos moleques paravam pra cumprimentar Falar sobre o som, hoje é que se foda o som, passa o céu, o som não entregar E que creu, vai pro réu, se tirou meu cara, destino e é cruel Quem tentou ser herói como foi, super homem, acabou numa cova gelada ainda ontem Perigo e a rotina, sem show, sem estúdio, sem caixa, sem beat, eu quase explodo Passei dos sócios legais, eu não tive só exploração, pagação, me contigo a esquecer Esses nóia, virar o meu corre, vendo quem julgava, cair no controle Eu rasguei todos os fios dessa marionete, achei um beat doente e calcei com meu rap O que vão dizer, o que comentar, que se foda por hoje eu não vou nem ligar Vou lançar várias trecas enquanto eu tiver folha Quero vencer, só que não, nesse jogo de se ajoelhar e chupar o famoso Em troca de likes e views nem morto Qual é, me diz então por que não vem, aguentaria essa pressão matar também Ser um rapper, é ao mesmo tempo ser ninguém Ser ninguém, só mãe quer que tu seja alguém Qual é, me diz então por que não vem, aguentaria essa pressão matar também Ser um rapper, é ao mesmo tempo ser ninguém Ser ninguém, só mãe quer que tu seja alguém Veja o povo, velhas doles e clones e drones Um pau que já pula e depois logo o som Foi assim com meu pai, foi assim com os parceiros Então veja quais são meus exemplos de homem Família com laços sangrentos e podres Na rua só trações, armas e bondes Às vezes um cidadão muda de nome Se cansa e começa a usar um microfone Meus cliques são sujos, alguns nada a ver Mas eu erro tentando acertar sem dublê Tentam me colocar pra baixo toda hora Cê sabe o que passa quando um homem chora Sem grana pra patrocinar os meus vídeos Com grana pra patrocinar os meus vícios Saudade é o que sinto desse pensamento De ser o melhor rapper de todos os tempos Fazer o melhor rapper que eu puder cantar E jogar todo o sofrimento pro ar Chegar num restaurante e poder me bancar Não morrer de vergonha sem poder pagar Qual é? Me diz então por que não vem? Aguardaria essa pressão matar também Ser um rapper é o mesmo tempo sem ninguém Sem ninguém, sua mãe quer que tu seja alguém Qual é? Me diz então por que não vem? Aguardaria essa pressão matar também Ser um rapper é o mesmo tempo sem ninguém Sem ninguém, sua mãe quer que tu seja alguém Eu vi o drama de quem tem um sonho valido Traído, traído, fudido, perdido Noiado, esquecido, sem papas na lima Então seja bem-vindo a minha vida Já fiz mix tape, CDs, camisetas Troquei um amor por mais de mil bucecas Mijei em contratos, mil trutas, mil tretas Carrego na alma a minha pior letra Que ainda não fiz Rouvo pé de bis, quer saber da minha falha Minha cicatriz, a pior por aqui Pode ser a melhor Cês aplaudem a derrota e ri do suor Explodi com um carro Dei sustos num cara porque Ele pensou que parava uma bala Tentei ter uma vida normal num instante Casar, estudar e transar com amantes Frequentar festinha, só fim de semana Fazer academia, criar uma poupança Mas não consegui vivo a maldição De saber que os loucos têm sempre a razão Qual é? Me diz então por que não vem? Aguardaria essa pressão matar também Ser um rapper, é ao mesmo tempo ser ninguém Ser ninguém, só uma técnica e seja alguém Qual é? Me diz então por que não vem? Aguardaria essa pressão matar também Ser um rapper, é ao mesmo tempo ser ninguém Ser ninguém, só uma técnica e seja alguém Ser ninguém, só uma técnica e seja alguém